Música Bem-vindo, bem-vindo a mais um vídeo Eu só vi com os fiéis Vamos que vamos Vamos lá, para o que é muito isso aí Vamos lá, para o que é muito isso Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho